Um, dois, três e... Era um beco, um bebequeque Era um beco, um beco, um bequeque Era um beco, um bequeque Era um beco, um bequeque Há muitos sols, não te vejo Muitas luas, não te vejo Tantas estrelas queimando Nos mares do meu desejo Seja fruta, todo açúcar E o amargor da realeza Pelos ares semeando Essa estranha natureza Era um beco, um bequeque 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 Ai, 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 beleza Ai, tambor, ai, padecer Não quero chamar em vão Os nomes do meu querer Coca de penas, morena Coração, flecha ligeira Primeira missa profana Silvestre e abelha Me beija Era um beco, um bequeque 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 Quase índio Amazonas Olho d'água, arco-íris Eu vou te encontrar no sol Artente como a estrela Cadente no seu olhar Paixão índia, canção negra Tanta luz a nos queimar Era um beco, um bequeque Era um beco, um bequeque Era um beco, um bequeque Era 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 um bequeque Periquicá, há muito sol, não te vejo Muitas luas, não te beijo Tantas estrelas queimando Nos mares do meu desejo Seja fruta, todo açúcar Que o amargor da realeza Pelos raios semelhando Essa estranha natureza Era um periquicá Era um periquicá Era um periquicá Era um periquicá Ai, 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 beleza Ai, amor, vai padecer Não quero chamar em vão Os nomes do meu querer Coca de penas, morena Coração, flecha ligeira Primeira missa profana Silvestre, abelha, me beija Era um periquicá 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 Cadente no seu olhar Paixão índia, canção negra Tanta luz a nos queimar Era um periquicá 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 Periquicá Era um periquicá É o pepico, periquica, é o pepico, periquica, é o pepico, periquica Oi, 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 oi Não importa a noite De qualquer maneira, nós vamos brincar Preparem seus corações Para essas emoções que trago de achichar O importante é que eu cheguei agora Alegre como sempre, feliz a cantar Canta comigo amor, dança comigo Balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar Preparem seus corações para essas emoções que trago de achichar O importante é que eu cheguei agora Alegre como sempre, feliz a cantar Canta comigo amor, dança comigo Balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Canta comigo amor, dança comigo Balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Mas não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar Preparem seus corações para essas emoções que trago de achichar O importante é que eu cheguei agora Alegre como sempre, feliz a cantar Canta comigo amor, dança comigo Balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Balança e dança, balança até cansar Quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Balança e dança, balança até cansar Quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Balança e dança, balança até cansar 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 O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na mar é cheia, é critica de bem querer O vulgarim dá o cheiro, o piribá dá o gosto O clarão da lua cheia é pouco porque eu te gosto O clarão da lua cheia é pouco porque eu te gosto O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na mar é cheia, é critica de bem querer Quem chega na mar é cheia, é critica de bem querer O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na mar é cheia, é critica de bem querer Quem chega na mar é cheia, é critica de bem querer O vulgarim dá o cheiro, o piribá dá o gosto O clarão da lua cheia é pouco porque eu te gosto O clarão da lua cheia é pouco porque eu te gosto